Música Uou! Tem que ligar a porra. Olha só, meu Deus do céu. Olha a delícia. Olha, eu vou quebrar essa porra. Eu vou quebrar essa porra. Trouble seems to find me. I know. I know. Eu vou quebrar essa porra. Eu vou quebrar essa porra. Tem quebrar essa porra. Não, por favor, não aqui. Não, por favor, não aqui. Não, por favor, não aqui. C'mon! C'mon! Mothafuckas wanna try to play around. Ha!